Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã É bom nós estarmos juntos É bom tratarmos das questões da nossa vida de igreja Conhecê-la mais, amá-la mais Para dar testemunho da fé que nós professamos Durante esse mês de setembro Eu estou tomando várias vezes com você temas ligados à Bíblia Para responder a muitas perguntas que as pessoas fazem E para que conheçamos mais e melhor a palavra de Deus A palavra Bíblia quer dizer livro, livros Como nós entendemos em nossa língua É um grande livro ou o livro dos livros O livro por excelência Só que este grande livro chamado Bíblia É formado por muitos livros A Bíblia, você sabe, mas é bom recordar É dividida em duas grandes partes O Antigo Testamento Que nós abreviamos AT Ou então Velho Testamento Alguns gostam de dizer Primeiro Testamento E depois o Novo Testamento Que abreviamos NT São as duas grandes etapas da história do povo de Deus A Antiga Aliança, antes de Jesus E a Nova Aliança, depois de Jesus A Bíblia, podemos dizer que ela é uma biblioteca ou uma coleção Ela contém 73 livros De épocas e de estilos totalmente diferentes O Antigo Testamento tem 46 livros O Novo Testamento tem 27 livros Fazendo então 73 livros ao todo na Sagrada Escritura Pegando do Antigo Testamento, do livro do Gênesis Até o Novo Testamento, no livro do Apocalipse Quais são as partes em que se divide a Bíblia? O Antigo Testamento Vamos falar sobre ele O Antigo Testamento tem 5 livros Que são chamados de Pentateuco Estes 5 livros São também chamados de Torá A Lei Porque contém a Lei da Antiga Aliança O primeiro deles é o livro do Gênesis Que nos oferece Reflexões Olhem só, reflexões A respeito da origem do mundo Do ser humano O pecado Sobre o povo de Deus Sobre aqueles primeiros passos de sua história O livro do Êxodo Êxodo quer dizer saída Fala da saída do povo hebreu do Egito Sobre a liderança de Moisés O livro do Levítico Se chama assim porque traz as leis do culto E as obrigações dos sacerdotes e levitas O livro dos números Se chama assim porque ele começa com a contagem Uma espécie de recenseamento do povo de Israel E o livro do Deuteronômio O quinto livro da Torá É a segunda lei O livro que relata novamente a promulgação da Lei da Aliança E convida as pessoas a conversão e a fidelidade Estes são aqueles 5 livros iniciais da Sagrada Escritura no Antigo Testamento Uma outra parte, uma outra coleção nessa grande biblioteca que é a Bíblia É a dos livros históricos São 16 livros que narram a história do povo de Deus e dos seus líderes Como por exemplo Josué, os juízes, Samuel, os reis Entra também um pouco o início do profetismo com Elias E aí nós vamos encontrar algumas edições da Bíblia que dividem de formas diferentes Algumas edições colocam os 4 livros de Samuel e reis Sobre um único título de livro dos reis Assim o primeiro livro de Samuel seria o primeiro livro dos reis O segundo livro de Samuel, o segundo livro dos reis O primeiro livro dos reis, o terceiro dos reis E o segundo dos reis, o quarto livro dos reis E nessas edições, o primeiro e o segundo livro das crônicas São chamados de primeiro e segundo livro dos paralipómenos Então são formas que foram historicamente aparecendo Para se organizar a divisão desses livros mais antigos Então nós temos a primeira parte que é o Pentateuco A Torá, a lei Temos os livros que contam a história deste povo História maravilhosa, com muitas falhas, com muitos limites Mas um amor misericordioso de Deus Que toma conta do povo que ele escolheu E depois temos livros chamados sapienciais Ou de sabedoria Sete livros Sentimentos do povo, ditados, poesias, cantos, orações Pensemos, por exemplo, no livro dos salmos Pensemos no livro dos provérbios Provavelmente o mais antigo Que foi recolhendo aquela sabedoria popular Na qual se mostrava um povo que queria ser fiel a Deus Pensemos, por exemplo, no cântico dos cânticos Que originalmente foi uma orientação para os jovens Rapazes e moças em função do casamento É sim uma orientação afetiva e também da sexualidade Depois no antigo testamento nós temos os livros proféticos São 18 livros, os grandes profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós E daí por diante Os profetas chamados maiores E os profetas chamados menores Os livros são menores Alguns são mais amplos Pensemos no livro de Isaías Que tem três partes bem definidas Segundo o tempo em que essas partes foram escritas Aí nós perguntamos Quando foi escrito o Antigo Testamento? E como ele foi escrito? Ele foi escrito aos poucos Ao longo de quase mil anos A história, as leis do povo de Israel Eram transmitidas inicialmente De boca em boca De pai para filho Quando alguém começou a colocar por escrito Essas tradições Mais ou menos na época do rei Salomão Não surgiram logo os livros que nós conhecemos Os textos mais antigos foram desenvolvidos Relaborados mais de uma vez Na medida em que o povo ia aprendendo as lições E com a ajuda dos profetas As pessoas iam reconhecendo Novos aspectos da revelação de Deus Assim é bom nós sabermos A Bíblia foi escrita em épocas diversas E por muitas pessoas Por isso A Bíblia pode contar Assuntos semelhantes De modos diferentes Se você tomar o capítulo 1 Versículos 26 a 31 do livro do Gênesis E o capítulo 2 Versículos 7 a 25 Você encontrará duas narrativas Que falam de detalhes da criação do mundo Significa o que? Que alguém escreveu aquilo de uma forma diferente E foi acrescentado naquele livro Nesta composição do livro do Gênesis Que não foi feita como eu disse Nesses dias Como se fosse um livro de atas É claro Que também acontece Os estudiosos da Bíblia Eles fazem o estudo da língua E fazendo o estudo da língua Verificam que certas coisas eram ditas De uma forma em um tempo De outra forma em outro tempo Então estes estudos nos ajudam a entender Que tudo é palavra de Deus Tudo é revelação de Deus Mas através de mediações humanas Há também variedades de tipos de textos Aquilo que nós chamamos de gêneros literários No Antigo Testamento Nós temos histórias Temos leis Poesias de amor Cânticos Salmos Provérbios Até fábulas E novelas Naturalmente É muito importante Nós prestarmos atenção Nesse gênero literário Para entender as coisas Se eu não presto atenção No jeito como aquilo foi escrito Posso usar a Bíblia Até para matar as pessoas O que não corresponde A vontade de Deus Até porque veio Jesus Cristo E nos revelou Tudo deste amor de Deus Nos mostrou as coisas Com toda abertura O Antigo Testamento Tem que ser lido Com estes critérios Muitas vezes Você encontra Pessoas que fazem Uma leitura da Bíblia Que nós chamamos De fundamentalista Pega aquilo que está escrito Aquela palavra Mas sem prestar atenção No ambiente Em que tudo aquilo Foi escrito No estilo literário Como as pessoas Diziam as coisas Naquele tempo Então A gente vai Transpor Para um outro tempo Uma linguagem Que era própria Daquele período Pensemos por exemplo Na poesia judaica Era de um jeito Diferente do nosso Eu fico muito admirado Com os estudiosos Que se dedicam A conhecer E fazer conhecer Essas coisas Há poucos dias Esteve aqui em Belém Um sacerdote Padre Luciano Zilli E ele é formado Em Bíblia Estudou na Terra Santa E ele fez a sua tese A respeito do Cântico Dos Cânticos É encantador Ouvir esse sacerdote Falar como O livro Do Cântico Dos Cânticos Foi composto Mas ele se dedicou De uma forma Muito profunda Foram quatro anos De estudo Até chegar A esta tese Então Quando você Vamos usar esta palavra Vai destrinchar Os livros Da Bíblia Isso nunca Serviu Para Eu diminuir A confiança Na palavra de Deus Não Porque você Pode encontrar Vou dar um exemplo Como as coisas São escritas Em várias épocas Você Pode encontrar Que uma história É contada Como se acontecesse Num determinado lugar Noutra parte Num outro lugar Alguém vai dizer Então a Bíblia errou Não É que a Bíblia Não é livro De geografia De história A Bíblia é livro De religião Então Pode acontecer Que uma informação Seja dada De uma forma Mas o mais importante Não era se ali Estavam Quinhentas pessoas Duas mil pessoas Ou três mil pessoas O importante Era mostrar Que ali Estavam pessoas Que acolheram O dom de Deus Então é bom A gente entender Essas coisas Faz com que nós Amemos mais a Bíblia A respeitemos Cada vez mais Nós sabemos Que naquela época Não existia A imprensa Quando Foi inventada A imprensa Sabemos que O primeiro livro A ser impresso Foi a própria Bíblia Mas no tempo Em que esses livros Foram compostos Não existia Nenhuma forma De imprimir Como as coisas Eram feitas Com tinta Com um estilete Com não sei quantas coisas Com uma pena Muitas vezes Em folhas Em folhas de papiro Que depois eram Costuradas Para formar rolos Ou então Em pedaços De couro Ou de pergaminho Que depois eram Ajuntados Em forma de livro E o texto original Era copiado Muitas vezes Existem ainda Muitas cópias Desses antigos Manuscritos Que foram encontradas Naquelas regiões Da Terra Santa Que transmitiram O texto hebraico Do Antigo Testamento E as suas traduções Mais antigas Gregas e latinas Só no século XV Da nossa época Portanto As Bíblias Começaram a ser impressas E aí Foi introduzido Aquilo que São Jerônimo Já tinha trabalhado Essa divisão Em capítulos E versículos Para ajudar-nos A encontrar Os vários textos Na Bíblia Capítulos E versículos Quando a gente Encontra Por exemplo Êxodo 5 Versículo 12 O primeiro número Indica o capítulo É o livro do Êxodo Capítulo 5 O número Depois da vírgula Indica o versículo Neste caso É o versículo 12 E depois Na Bíblia A gente põe Capítulo 5 Versículo 12 Tracinho 13 Para dizer Que a gente vai ler Entre um e outro Às vezes Você vai fazer Uma citação Você põe 15 Ponto Depois 17 Quer dizer Que naquele Naquele estudo Naquela leitura Você tomou Dois versículos Diferentes Êxodo Capítulo 5 Versículo 15 Ponto 17 Quer dizer Pula do 15 Para o 17 É assim que a gente Conhece E valoriza A palavra de Deus A minha Provocação Positiva A você É que essas coisas Que estamos conversando Sejam depois Praticadas Buscar o livro Da palavra de Deus Manusear a Bíblia Conhecê-la Valorizá-la Depois Em outros momentos Nesse mês De setembro Falaremos sobre O novo testamento Mas vale hoje Essa introdução Eu quis partir De coisas muito simples Até porque sei Que muitas pessoas Que nos acompanham Conhecem tudo isso Que eu estou falando Outras não conhecem Então como um serviço Aquelas pessoas Que ainda não tem Este conhecimento Nós pensamos Em fazer neste mês Algumas explicações E lhes digo Que ao procurar Preparar Estas conversas Deste mês Eu me encantei de novo Como se eu não soubesse nada Como se estivesse aprendendo agora É muito bom Porque com a palavra de Deus Nós temos que ter Essa abertura do coração Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Em nossa TV Nazaré É muito bom estar com vocês É bom buscar juntos As respostas A respeito Da nossa realidade Da nossa fé Da nossa vivência cristã Durante essa semana Eu convivo com Os paroquianos Da Santíssima Trindade A partir de terça-feira E até o próximo domingo A visita pastoral Na paróquia da Trindade Um abraço Ao parco Padre Ronaldo E a todos os paroquianos Aos diáconos Que com ele trabalham E o desejo De que nós possamos Crescer Nessa fidelidade A Deus E durante essa semana Eu me dedico Especialmente A esta paróquia Como também Daqui a poucos dias O Teodoro Faz mais uma Das visitas pastorais Porque durante este ano Nós estamos percorrendo Várias das nossas paróquias Um abraço Dom Teodoro Chegou de viagem Depois desse período Passado lá em sua terra E nós estamos juntos agora Durante essa semana Ele já faz Mais algumas das visitas Às penitenciárias Enquanto ele está Às penitenciárias Eu estou na visita pastoral Como na semana anterior Eu estava fazendo Dessa visita Às várias unidades penais Existentes No território De nossa arquidiocese Eu sempre digo Onde nós estamos O que estamos fazendo Porque a vida do bispo Pertence ao povo de Deus Portanto é nesta Alegria De comunhão De fazer circular As experiências Na vida da igreja Que eu converso Com você Nesses três encontros Que temos A cada semana Para a conversa Com o meu povo Francisco Do bairro Reduto Fez a seguinte pergunta Dom Alberto Por favor Me tire uma dúvida Antes do concílio Quase todos os santos Eram italianos E os santos De outros continentes Bom Francisco Talvez a informação Que você recebeu Não tenha sido Muito precisa Ao contrário Pensemos por exemplo Nos primeiros séculos Aqueles santos Homens e mulheres Do oriente cristão Pensemos só para Fazer um nome De uma pessoa Tão significativa Nascida na África Que é Santo Agostinho Então não é que Quase todos os santos Eram italianos Não Até porque os santos Não são só aqueles Que são canonizados Mas são aquelas pessoas Que viveram Com fidelidade A nosso Senhor Então nós temos Santos de todas As partes do mundo Quando eu recebi A sua pergunta Eu repassei A lista E fui percebendo O quanto Nós temos Santos canonizados De tantas partes Do mundo O fato De Roma Estar ali E o Vaticano Sabemos que ali É um país Dentro do outro E também o crescimento Da vida da igreja Ali certamente Não só a santidade Das pessoas Mas o conhecimento Dessa santidade Fez com que Muitas pessoas Daquela região Fossem consideradas Santos Mas eu me lembro No domingo passado O Papa Mandou uma mensagem Para a Argentina A sua pátria Onde acontecia Exatamente no domingo A beatificação Esse primeiro passo De reconhecimento De santidade De um sacerdote De um paroco Que viveu Na região de Córdoba E o Papa Fez uma mensagem Muito bonita Este padre Se chamava Padre Broqueiro Ele Ficou velhinho Doente Ele ficou leproso E trabalhava Visitando o seu povo Fazendo retiros espirituais Indo a casa De cada família E o Papa Dizia Essa é uma fama Conhecida a respeito Desse padre Dizia que ele Andava Montado Numa mula E uma mula De cara fechada E ao final O Papa Até brincou Dizendo assim Que o padre Broqueiro Entre No coração De cada um de nós Com mula e tudo Porque aquele zelo Aquele homem Que formou O seu povo Para um grande Espírito de oração Então só para dizer Agora Essa divisão Antes do concílio Não Vamos estar atentos A isso Santos De todas as partes Do mundo Uma das coisas Lindas É que o Brasil Hoje se empenha Com mais seriedade Em fazer a proclamação Dos seus beatos E santos E é muito significativo Que isso aconteça As dioceses Como nós estamos Para iniciar Formalmente Aquele processo Que já foi lançado No padre de mundo Igreja Temos processos Em outras áreas Do nosso estado De religiosos De bispos Sacerdotes Então só para dizer São coisas Importantíssimas E fundamentais Que tem acontecido A respeito De gente Do mundo inteiro Muito obrigado Pela sua pergunta Porque ela se presta A esse esclarecimento Carlos Lubiana Do bairro da Pedreira Me fez uma pergunta Quais são os dogmas Da igreja católica A palavra dogma Vem da língua grega Dogma Significa Uma afirmação De verdade Uma opinião Uma decisão No antigo No novo testamento Esse termo É aplicado No sentido De uma decisão Comum Sobre uma questão Tomada pelos apóstolos Os padres da igreja Antigos escritores Da igreja Usavam a palavra Dogma Para designar O conjunto Dos ensinamentos E as normas De Jesus E também Para falar Das decisões Da igreja Pouco a pouco A igreja Foi esclarecendo O sentido Do dogma Hoje a gente chama assim Teologia dogmática É o estudo A respeito Da doutrina Sadia Da doutrina Verdadeira Quer Através De um juízo Solene Quer Mediante Aquele magistério O ensinamento Ordinário E universal Da igreja Algo que é Proclamado De uma forma Definitiva É uma verdade Revelada Quer dizer Que pesquisando A sagrada escritura Se percebeu O que Deus Queria mostrar Aquela Verdade Definidos Pelo magistério Da igreja De maneira Clara E definitiva Os dogmas São verdades De fé Não se trata De invenções Novas Ou coisa Apenas Das pessoas Os dogmas São importantes Porque eles Ajudam os cristãos A se manterem Fieis Na doutrina E na fé Verdadeira Do cristianismo São como Que placas Que indicam O caminho De nossa fé Foram reconhecidos Proclamados Para ajudarmos A nos mantermos No rumo Daquele santuário Vivo Que é o próprio Jesus Muitas pessoas Combatem os dogmas Da igreja católica Mas não percebem Que eles são Fundamentos Doutrinários Certos E seguros Que levam A unidade Da igreja E aí É necessário Que a gente tenha Essa clareza A respeito Da fé Nós temos Lá no Catecismo Da igreja católica No número 88 Diz assim O magistério Da igreja Se empenha Plenamente Na autoridade Que recebeu De Cristo Quando define Dogmas Quer dizer Utilizando uma forma Que obriga O povo cristão Uma adesão Irrevogável De fé Propõe verdades Contidas na revelação Divina Ou verdades Que com essas Tem uma ligação Necessária Aí a gente vai pensar O que? Nós temos dogmas Que dizem respeito A Deus Deus é uno Deus é trino Nós temos Afirmações da fé Sobre Jesus Cristo Ele é verdadeiro Deus Verdadeiro homem Sobre o Espírito Santo Sobre a criação Do mundo Sobre o sentido Do ser humano Dogmas ligados A função De Nossa Senhora Sobre a missão Da igreja Do Papa Sobre os sacramentos Sobre essas chamadas Últimas coisas As últimas realidades Definitivas Chamados os novíssimos Do homem Procura-se fazer Então uma lista E nessa lista Nós vamos encontrar 73 verdades De fé Que são reconhecidas Pela igreja toda São coisas Fundamentais Importantes Que mostram Aquilo que nós Acreditamos E aí as pessoas Usam essas palavras De uma forma Inadequada Alguém Um dia Falou comigo assim O dogma do celibato Quem falou que o celibato É dogma? O celibato não é dogma O celibato é uma norma Disciplinar Da igreja A igreja Ordena Sacerdotes Pessoas que tenham Duas vocações A vocação Do sacerdócio E a vocação Do celibato Portanto É uma forma Da gente Organizar A vida Da igreja Mas nós Não ficamos A cada momento Declarando Inventando dogmas Tem normas Disciplinares Tem normas Organizativas Por exemplo Dogmas marianos A imaculada Conceição A virgindade Perpétua de Maria O título de Maria Mãe de Deus A assunção De Nossa Senhora São realidades Que são proclamadas Pela igreja Reconhecidas Não por invenção Não é que um papo Agora se assentou Diz assim Hoje eu vou declarar Um dogma Não É fruto da vida Da igreja Fruto da reflexão Do amadurecimento E fruto das convicções Que o Espírito Santo Mesmo Suscita No próprio Povo de Deus Uma pergunta Que vem De José Carlos Videira Do bairro Do Guamá A igreja Permite músicas Afro Em sua liturgia Ou ritmos De atabaques Tambor E outras Percussões Veja só Eu penso que a gente Precisa ter sempre Um bom senso Não existem Instrumentos Que são proibidos Para a prática Litúrgica Então Você vai dizer assim Como que alguém Vai rezar Na África Onde eles usam Esses instrumentos De percussão Agora Você vai confundir Uma coisa Que é usada Num centro De um bando Ou de outras coisas E trazer para dentro Da igreja Não Não vamos fazer Confusão Os instrumentos São diversos E são usados Segundo as culturas De cada povo E é bom Nós estarmos Atentos a isso Afim de não Fazermos confusão Então não existem Instrumentos proibidos Mas existem Gestos Que correspondem Aquilo que é Próprio da igreja Católica Querido irmão Querida irmã Que Deus santifique A sua vida Abençoe E que nós Continuemos A buscar juntos Ser fiéis A nosso Senhor Abençoe-nos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso